Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai mostrar mais um projetinho NFT pra gente, um projetinho novo, relativamente bem novo, tá? Inclusive é bem novo mesmo, então eu não sei nem se esse jogo vai ser um jogo muito foda, se esse jogo vai ser um roubinho, né? Que vão passar na gente, vamos ver como é que vai ser, mas vamos lá. Vou dar aquela mostrada no projetinho pra vocês, é um jogo que tá saindo do forno, tá fora do radar demais, ok? O ROI aí do jogo, assim como vocês já estão falando aí no site, tá por volta de 10 a 20 dias. É... um ROI por volta de 10 dias é um ROI interessante se você entrar logo no primeiro dia e pronto, né? Se isso não conseguir acontecer, bom, aí vocês já sabem. Lembrando que tá tendo o airdrop dos tokens também, tá? E eu vou deixar meu linkzinho aí pra vocês, se vocês puderem entrar pelo meu link vai ser muito bom, porque vocês vão me dar uma ajudinha. Quem sabe a gente consegue ficar fazendo uns videozinhos aí, porque se eu ganhar os tokens eu compro os bichinhos do jogo e é isso. Enfim, vamos lá família. Ó, vou mostrar uma gameplayzinha aqui, um trailerzinho. O jogo tá bem, bem basicão ainda, tá? Inclusive tá no 2x, eu acho. Mas pelo menos já dá pra ver que o jogo tem alguma coisa montada, entendeu? Então já não tem aquela cara de scan. Matamos o orc. Bom, basicamente é isso, né? O trailerzinho aí do token. Vamos ver o tokenomics. Pra pre-se eu vou ter 8%, 3% pro marketing eu achei bem pouco, tá? Achei bem pouco pro marketing, porque a gente precisa de um marketing bem legal. Assim, galera, vocês sabem. Os jogos que realmente se destacam dos outros são jogos que tem muito, 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 muito marketing em cima, né? São jogos que acabam tendo mais vídeos sobre os jogos e tudo mais e as pessoas acabam sabendo mais o jogo e ficam mais interessadas pra entrar, né? Eu acho que a gente poderia colocar um pouquinho a mais aí no marketing, mas não que seja ruim, né? Enfim, pro airdrop, só 1% dos tokens, interessante. Cortinho, 7%. A parte do time tá bem baixinha, né? Também achei interessante. Geralmente aí tem alguns com 10%, com 15%, até 20%, 25%, né? Aqui tá bem baixinho, gostei. Eu não sei o que seria isso aqui, esse platform aqui, eu não sei pra que seria esses 5% aqui. E 6% pra DEX, né? Então, esse aqui no caso é pra Exchange, se eu não me engano. E o Play to Earn, que tá me chamando a atenção aqui, já vai 70% dos tokens, 71% só pro Play to Earn. Achei bem interessante, eu não sei se isso aqui é tão saudável ou não, ok? Mas eu acho que é uma... Pelo menos a gente vê aqui que tem uma parte bem baixa pro time. Então... É interessante de se ver, né? Vamos lá. Você vai precisar do tokenzinho, tá? O token você vai entrar e a gente vai ler o White Papers, um, vai mostrar aí pra gente como é que a gente vai fazer. A gente vai mintar os magos, a gente vai lutar contra orcs malignos, né? E... Olha, já tão falando aí pra gente que não vai ter taxa, tá? Não tendo nenhuma taxa, a gente pode ficar um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais confortável aí, pra... É isso. Entendeu? É isso. É... Vamos ganhar dinheirinho, né? Então, basicamente é aquilo, né? A gente vai fazer a lutinha, vai ganhar os tokens com base na lutinha que a gente fizer. E a gente vai poder pegar o nosso dinheirinho nisso. Eles estão aqui na parte da pré-sale ainda, né? Eles nem lançaram a pré-sale ainda. Então... Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho eles vão fazer a pré-sale e tudo mais. E vão lançar o farm mode também. Eu acho que não vai demorar muita coisa, tá? Realmente não acho que vai demorar muito pra esse jogo aqui lançar, não. Mas ao mesmo tempo esse jogo tá parecendo muito novo ainda. Ele tá com aquela sensação muito crua, né? Então pode ser que ainda vá um certo tempinho ainda, não sei. Mas vamos lá. Eu tava dando uma olhadinha aqui, vamos lá. A gente vai ter o ROID por volta de 10 a 20 dias, né? Isso aqui eu já disse pra vocês. Mas basicamente eles estão se baseando numa economia do tipo os... Os CKR da vida, entendeu? Os três jogos lá do CryptoCars. O Bomb Cripto também. Basicamente duas formas de jogo assim que estão aí no hype, né? Bom, eles vão ter... Ah, vamos pros NFTs. Olha só. Você pode ter 40 magos, tá? Por conta. E cada mago vai inicialmente custar 350 tokens, ok? 350 tokens, eu não sei exatamente quanto que vai ser isso. Mas vamos lá. A gente vai ter aqui a raridade dos maguinhos, né? Eu achei bem interessante porque o lendário aqui ele não tem uma taxa tão baixa, entendeu? É uma taxa baixa, lógico, tem que ser uma taxa baixa. Mas 6% é uma taxa interessante de se ter, tá? A gente vê aí, por exemplo, no Bomb Cripto que, cara, tem um mago, tem um super lendário lá. Que é o quê? 0,000000000, entendeu? Aí eu acho muito pegado pra ter um bicho dessa raridade toda, né? Mas, enfim, a gente tem o Epico com 14%, isso aqui também é interessante. Em comum, 35%. Vocês podem ver que tá bem parecido aqui, ó. Só 10% de diferença, né? Do comum pro em comum. Então eu achei realmente bem interessante, assim, essas taxinhas aqui, sinceramente. E o poder inicial deles vai aumentando de... Aqui a diferença é de 150, depois pra 200, depois de 350. E o lendário tem 500 de poder, isso aqui é bem interessante, tá? É tipo assim, o nível de diferença do poder deles. A gente vai ter skins, ó. Skins vão determinar quanto tempo os jogadores poderão... Ah, entendi. Nossa, que delícia. Olha só, vão determinar quanto tempo os jogadores vão ter que esperar pra pegar os tokens sem contas, né? Cada NFT vai ter a sua própria skin. Por exemplo, um jogador abriu um NFT comum com uma skin épica. Ele pode jogar 4 vezes no dia, por conta do NFT ser comum. E depois de 8 dias, por conta da skin ser épica, ele pode dar o claim de todos os tokens sem nenhuma taxa. Achei muito interessante, olha só. Então, vamos lá. A skin do seu NFT vai determinar aqui o tempo que você vai ter que esperar pra dar o claim, né? Se você tiver um skin comum, você vai ter aí 16 dias pra poder dar o claim nos tokens sem pegar taxa, né? Em comum, 12 dias. Épico, 8 dias. E lendário, 5 dias. Isso aqui é bem interessante. Então, você vai ter a raridade tanto do NFT quanto da skin dele, né? Achei bem legalzão aí pra gente. Modo Farming. É, o Modo Farming aqui parece que tá bem simples mesmo, né? É, eu não sei o quão eles vão melhorar essas coisas aí e tudo mais. Mas é aquela coisa, né, galera? É, você pega um secar da vida, você aperta um botão e faz uma corrida, né? Então, não que a gente tenha que ser exigente com um jogo desse também. Vamos lá. É, cadê, cadê, cadê? Eu espero que eu não tenha respirado no microfone, cara. Ó, as batalhas são automáticas, você não precisa fazer nada, mas você vai usar a energia do mago pra entrar na batalha. Significa que a quantidade de batalhas que você vai poder jogar por dia vai depender da sua energia do mago, ok? E você vai gastar um token pra energizar ele. Ah, entendi. Entendi. Então, você já tem essa certa queimazinha do token, né? É um token, mas já é uma certa queima pra energizar seu mago aí de novo. Depois da batalha, você vai receber uma recompensa dependendo de como o seu mago vai performar ali naquela batalha, né? Se você tiver uma batalha perfeita, você vai ganhar 10 tokens do joguinho, tá? Com o Travessante de Experiência. Se você tiver uma nota 7.5 aí, por exemplo, você... Ah, já dá até pra gente associar a quantidade de tokens com a nota que você vai tirar no jogo, entendeu? Assim, ah, 10 é 10 tokens, 7.5 é 7.5 tokens, 5 que é meio aceitável aí, 5 tokens, 3.5, 3 tokens. E se você não tiver sucesso, se você falhar, você vai ganhar 100 de Experiência. Enfim, fusão. Fusão não... Ó, aí já estão colocando que a fusão vai ser... É... Vai estar por vir ainda, né? Vamos lá. Com a fusão, seus personagens vão ficar muito poderosos. É... Basicamente, você vai... Vai ser uma queima de NFT, pelo que eu tô vendo aqui, entendeu? Então, eles já estão planejando essa queima de NFT. Isso aí é bem interessante pra gente, ok? É... Modo Torre. O modo Torre é bem interessante também. É... Nosso... O Playtune Secundário. Na Torre, os nossos magos vão ter que enfrentar um desafio mais forte, né? Pra você ganhar cada vez... Pra você ganhar mais dos tokens dele. No caso, é o C-Mage aí. Esse modo... É... Pera. Esse modo dá vantagem pros nossos primeiros investidores que acreditaram no nosso jogo desde as primeiras fases. E agora tem... É... Magos de nível mais alto. E também aqueles que tenham muitos magos pra criar um... Ah, entendi. Aqueles que tenham muitos magos pra criar um poderoso através da fusão. As mecânicas da Torre são simples de entender. Você vai enfrentar a Torre uma vez no dia e as duas vão ser automáticas. Cada andar da Torre vai dar pra você uma recompensa proporcional depois da vitória. Quanto mais seu mago é forte, maior o... O andar que você vai conseguir alcançar. Bom... E maior a recompensa também, obviamente. Ah, e aí a gente vai ter as conquistas, né? Os achievements. Eu não sei exatamente o que eles vão fazer, ó. Eles vão deixar seus personagens cada vez mais fortes. E podem dar grandes recompensas instantaneamente. Interessante. Então deve ter alguma coisa, tipo, fazer alguma coleção. Ou então... Conseguir fazer seu mago... Realizar alguma coisa, tipo, ah, ficar em tal nível e tal. Você vai ter essas conquistazinhas. Mas como é que funciona qualquer jogo aí que tenha um sisteminha de conquista, por mais simples que seja. Até o Minecraft mesmo tem um sistema de conquista, né? Vamos lá. Madescripto. É... Ah, tá. Eles só estão pensando no madeverse, né? Não sei... Tá virando moda, né? Tá virando muita moda. Todo mundo quer fazer um metaverso. Mas vamos ver como é que eles conseguem fazer isso. O que eles vão fazer? É... Os nossos investidores podem esperar muito mais jogos pra fortalecer a nossa economia do jogo. O segundo jogo que a gente planeja lançar é um game que você vai jogar com orcs pra matar magos. Olha que interessante. As mecânicas vão ser similares com o Madescripto. Como vai... Como o metaverso do Madescripto vai fortalecer a economia deles? Basicamente o Madescripto tem o C-Made como token e o segundo... O segundo jogo vai ter o C-Orc, no caso, né? Todos os modos de farm vão funcionar independentemente. Entretanto, vai ter um modo PvP que os magos de um jogo vão... Nossa, que interessante. Os magos de um jogo vão conseguir lutar com orcs do outro jogo. Muito interessante, hein, galera? Se esse joguinho aqui virar, o negócio pode ficar muito bom. E aqui é onde as coisas começam a ficar divertidas. A recompensa que você receber no PvP vai ser... C-Made ou C-Orc e o jogador vai ser pago pelo... Pelo token que mais tem valor. Entendi. Você vai receber mais... Espera. Entendi. Você vai receber mais e isso vai tirar a pressão do token que está mais fraco, né? Então vai dar um tempinho aí para esse token recuperar o valor. Então assim, galera. O que eles vão fazer esse PvP? Nossa, achei muito interessante isso aqui, galera. Esse projetinho está ganhando minha confiança, sinceramente. Lembrando, não é recomendação de investimento, tá? Você entra se você quiser. Você coloca o seu dinheiro se você quiser. Eu não estou sendo patrocinado. Espera, esse jogo eu fui patrocinado? Eles me mandaram um e-mail. Eles me mandaram um e-mail, tá? Eles me mandaram um e-mail e falaram... Ah, apresenta o nosso jogo aí e você ganha um NFT, tá? É isso que eu vou ganhar no jogo. Mas enfim. A recompensa que você vai ganhar vai ser o token que está mais valioso. Ou seja, vamos supor que você tem um CK e um CEPAM. Aí você está fazendo um PVP de CK e CEPAM. E aí o CK está muito mais baixo que o CEPAM. Imagina se a recompensa que você ganhar vai ser o CK. Você vai querer vender ele mais ainda porque você vai pensar... Nossa, o CK vai cair mais e não sei o quê. Então, esse sisteminha aqui vai ser bem interessante. Vai realmente dar um alívio para esse outro token que estiver mais baixo, né? Achei bem interessante mesmo. Agora imagine um mês diverso com muitos jogos linkados, relacionados a essa forma. Quão forte seria a economia? Achei interessante. Achei realmente interessante essa ideia deles. Parece, né? Acho que assim, pelo menos no plano aqui, parece que vai dar certo. Eu já mostrei o tokenomics, já falei do token, não. A gente tem um total supply de 100... Vixe, isso aqui é 100 milhões ou 100 milhões? Eu não sei contar. Não sei, é matemática básica, foda-se. Vocês olhem aí e vocês falam. Ai, cara, muito bom. Vamos lá. O que é isso aqui? Ah, basicamente uma forma de mostrar como é que funciona as coisinhas, né? As taxas e tudo mais vão ser cobradas direto da carteira do jogo, tá? E aí da carteira do jogo você pode fazer o withdraw. Basicamente eles estão mostrando aqui que as taxas você não vai pagar pela blockchain direto, né? As taxas você vai pagar dentro do jogo e depois você vai fazer o withdraw dos tokens que você quiser. Aqui tem os withdraws, tal, não sei o quê. Ah, galera, tem o airdrop do joguinho também, tá? O airdrop do joguinho eu também não vou ganhar nada. Divulgando esse airdrop pra vocês. Eu só tenho a chance maior de conseguir ganhar alguma coisa se vocês entrarem pelo meu link e tudo mais, tá? Mas, enfim... O que mais que eu poderia falar desse jogo? Ah, tá. Vou deixar o link do airdrop aí e a gente vai ganhar alguns tokens, tá? Vão ser sorteados alguns tokens aí. E basicamente com esses tokens a gente pode fazer uma baguncinha legal. Enfim, papai, amo vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês, sei lá, se interessaram pelo jogo ou coisa do tipo, deixa o comentário aí, dá um likezão aí pra ajudar a hypar o canal também, tá? Porque eu tô vendo aí que os nossos vídeos estão pegando pouca visualização. Tá sendo, tipo, sem visualizações quando eu faço um vídeo que não seja de X-Infinity. Então, por favor, se vocês puderem dar aquele likezão e tudo mais, eu ficaria muito grato. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.